O que eles fearam, na sua língua, ele é Dovahkin, Dragonborn! O que eles fearam, na sua língua, ele é Dovahkin, Dragonborn! O que eles fearam? O que eles fearam? Aqui estou com mais um gameplay para o canal Porta HQ, dessa vez com o game Resident Evil HD Remaster, esse é um game que foi lançado faz um tempo, eu decidi jogá-lo, nunca joguei a trilogia original de Resident Evil, e com o lançamento da remake de Resident Evil 2, Decidi aqui jogar o primeiro A versão Remaster do primeiro jogo Então vou carregar aqui um save Eu tenho o primeiro save Da minha primeira jogada Tenho o save do Chris Que eu joguei, finalizei com o Chris Mas vamos pegar esse save Que está mais ou menos No meio da campanha da Jill E enfrente o seu medos E sobreviva Bom, vamos lá Eu acabei de escrever a análise De Resident Evil E eu gostei Bastante dessa versão Claro É uma versão que Eu acho que emula bastante Da versão clássica, apesar de eu não Ter jogado o jogo original Mas eu acho Que a experiência é bem semelhante Pelo menos é o que eu li Assim, das análises do jogo Então eu estou aqui com a pisolinha Vamos guardar aqui os As fitas de tinta E vamos lá Eu estou na mansão Eu já explorei quase tudo Da mansão E eu tenho esse corredor aqui Para explorar E eu acho que eu posso Enfrentar a serpente Lá na biblioteca Então vamos lá Vamos fazer esse Essa boss fight Para deixar registrado aqui no gameplay E eu já Enquanto isso Enquanto isso eu vou comentando O que eu achei do jogo Bom, primeiro Achei a experiência Muito válida Eu acho que vale muito a pena jogar Apesar de ele ser um jogo Com Jogabilidade um pouco datada O visual um pouco datado Também Mas eu acho que Ele entretém muito Ele é bem interessante jogar Ele é um game bem tenso Para quem joga pela primeira vez Nunca jogou nenhum Resident Nunca jogou game original Ele passa uma sensação De tensão bem grande Eu admito que eu não senti tanto medo Eu senti mais tenso do que medo Ao jogar o game Acho que tem um zumbi por aqui Vamos lá Eu tenho Ah, eu quero vir para cá na realidade Então vamos voltar E eu até que eu não achei O game difícil Assim O que eu fiquei mais perdido É na questão da exploração Ele é um jogo de muita exploração Tem que ir e voltar Muitas vezes nos cenários Para resolver os puzzles Coletar itens Desvendar segredos Então Ele é um jogo Ele tem um ritmo Um pouco lento Assim, né Então Bom, como A maioria já sabe Os Resident Evil clássicos Não são jogos de ação São survival E ele tem um ritmo mais lento Bom, tem uma erva aqui Eu acho que eu fiz uma cagada aqui Eu não sei se eu tinha munição de 12 no baú Mas bom, paciência E temos aquela serpente marota Ela tem um nome específico Mas eu não lembro agora Não cheguei a memorizar Bom, meu erro é que eu estou só com duas Duas balas de 12 Então vou ter que matar ela na pistola Já vamos Usar aqui Combinar Ah Corre, tio Corre Ué Com a 12 é bem tranquila De derrotar ela Putz, não esperava isso Ah 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 vamos lá beleza, tranquilo tranquilasso entre aspas né porque ó foi apertado ali pelo fato de eu tá apenas com a pistola né mas com a 12 eu acredito que sejam 5 ou 6 tiros isso nessa dificuldade né tranquilo pega um item aqui agora eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho para poder né desbloquear novos locais né aqui por exemplo examinando o livro eu vou ter outro item é isso é uma mecânica fundamental do jogo que até o caso me causou um pouco de estranheza e até um pouco de me deixou um pouco perdido em alguns momentos né que itens que tu encontra acabam revelando outros itens né e isso é algo que eu demorei um pouquinho para sacar mas é uma mecânica quase que fundamental do jogo é justamente para ti poder resolver todos os planos né eu vou subir aqui e o game é basicamente isso né explorar explorar os locais achar itens resolver resolver puzzles fugir de alguns inimigos né e para poder abrir novas áreas e resolver novos puzzles até chegar ao final do jogo eu finalizei o jogo em 12 horas na primeira jogada aí quando eu joguei com o Chris eu consegui finalizar em 7 horas eu dei uma boa diminuída inclusive tem alguns tem algumas conquistas que são opa tô voltando que são relacionadas a tempo né tem tem conquista aí para finalizar o jogo em 5 horas outra para finalizar em menos de 3 horas essas conquistas eu ainda não fiz pretendo fazê-los mas enfim de maneira geral eu gostei muito do jogo achei um ótimo jogo eu só não gostei um pouco desse dessa mecânica de ida e ida e vindas dentro dos cenários né tem que voltar e explorar por exemplo eu demorei muito para sair da mansão aqui tem uma outra sala para explorar e aqui o e isso acaba alongando um pouco gameplay tanto que tu consegue reduzir o tempo de jogo justamente após a primeira jogada né a primeira finalização mas de maneira geral achei um jogo excelente eu não não achei ele tão aterrorizante como eu esperava mas ele é um jogo bem tenso né pelo fato de tu ter pouca munição um pouco espaço no vento no inventário né os puzzles eles são bem inteligentes alguns eu tive que apelar para dicas em outros canais aí para poder resolver mas de maneira geral é um ótimo jogo um excelente jogo recomendo demais mesmo que vocês nunca têm jogado já quer partir para o o remake do 2 eu acho que esse aqui também vale vale jogar mesmo que posteriormente aí para quem está jogando agora resident evil 2 remake esse aqui vale também conferir então é isso aí gurizada espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno gameplay nos meus comentários comentário comentem avali e até o próximo game play gurizada valeu